Registrou os tiros dele antes que tu, tá ligado? Ó, tenta... Cai, a gente vai cair virar a esquerda, mas tenta ficar não muito... Tipo, não sai do side of view, sabe? Tipo, não entra num cover que... Enfim, isso aí, tá entendendo. Tem cara já vindo com nós. Tem cara aqui comigo já, trocando comigo. Tô tomando as costas. Ah, não. Meu Deus do céu, é em cima, cara. Calma aí, Frank, calma aí, Frank. Tô aqui também, calma. Tá em cima ainda, peguei ele e finalizado. Esquedro eliminado, foi. Boa, boa, boa. Boa, boa. Cadu, eu vou lá aqui pra você, Frank. É isso, entendeu? Tipo, um caiu, o outro tem refrag. Fica sempre com o side of view. Esquerdinho aqui, vamos? Vamos. Vamos. Eu peguei, eu peguei. Pode pegar, Frank. Nossa, é parama, hein? Vamos por dentro aqui. Tem uns caras na frente aí. Pegou ninguém ali em cima. Beleza. Bora, caixas. Aqui, tem. Estamos sem visão. Apareceu. Apareceu. Finalizei um deles lá no chão ainda, dando calma pro amigo. Boa. Tô com o Pedro aqui dentro, Frank. A gente se reparou de novo. Tem nada. Pegou um radarzinho aqui. Orra! Pegou, Frank? Matou? Não. Não, não. Vamos lutear rápido no segundo andar lá. A gente já... Tudo luteado aqui. Eu tô vendo o radar aqui, não vejo ninguém, mano. Beleza. Às vezes eu quero um cara mais no squad, mas eu quero longe. Nossa, mas tá dois o Threat já no Funk. Hum, tá dois. Verdade. E lá, vamos nós. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vamos colar no Funk. Ele deve estar em uma ponta do mercado e o Funk mudou de lugar e o cara também. Tô com o Funk. É, então ele tá no L, mano. Aqui atrás, na direita, não foi luteado ainda. Eu não pego ninguém no radar, mano. Tem dinheiro de caixa. Querem ir no... Deixa eu ver onde tem loja perto. Nossa. Tem que se livrar dessa ameaça. Ó, tem um squad aqui no pingue azul. É, vai ter que sair dos pitocos. Fante inimigo acima. Vamos aí. Usa a placa aí, ô, Pedro. Não tenho, tá? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Vem cá. Dropei aqui, Pedrinho. Ó, caminhão ali, ó. Na direita. Não parou. Só saiu da nossa visão. Tem galera, a gente... Depois de ir nos pitocos, a gente pode voltar ao aeroporto que tem uma galera ali ao redor do aeroporto. Beleza. See nobody. Usa o radar por aqui, ó. Nobody wanna see us together. Nada por enquanto. Alguém passou por aqui já. Opa, levantaram o cara ali, ó. É, como eu falei, aeroporto tem isso pra caramba. Vamos pegar nossa caixa e... Se tiverem dinheiro. Eu vou dropar aqui. Eu vou comprar um EV já, vou soltar. Vou soltar um EV já. É, os caras do aeroporto e os caras dos prédios lá. Vou pegar aqui e vamos ao aeroporto. Tô lá. Tô nos galpões ali. Tô lá ainda. Vamos. Ah, não, não. Tô meio longe. Esses caras tão... Eles tão nos galpões, ou tão num prédio? Vou abrir pela esquerda. Pela esquerda, pela esquerda, isso. Com vocês. Estão na esquerda. Sem shield. Estão todos lá naquele galpão do fundo. Opa, em cima. Apareceu. Tem 10 aí. Ai, que burro, velho. Me dei dano com a C4. Ai, tá no cantinho ali. Eu tenho uma enganadinha dele. Tem dois. Derrubei um deles. Faltou outro. Hum, tem outro ali. Tinha outro. Tinha mais um. Acabou, acabou. Levanta o Pedro primeiro, eu tô chegando. Corre em mim, corre em mim, corre em mim. Valeu. Boa, boa, boa. Isso aí, mano. Organizamos, pegamos refrag, enchemos o saco pros caras. Isso aí. Comprar uns UAV agora. Eu tenho. Eu tenho aqui, ó. Nossa, eu usei as três que eu tinha. Mas eu tenho dinheiro pra comprar mais também. Vou comprar, vou comprar. Não, eu compro o plate aqui, dropo. Duas pra mim e duas pra você. Tá. E Pedrinho. Eu tenho três. Concessionária, mas vamos voltar que toco ali, porque vai... Boa. Tem os caras dronando aqui, ó. Um cara concessionária e um cara nos prédinhos ali. Eita. Ah, é o drone, caralho. É. É os caras do prédio, mano. Eles tão... O fora do pitoco é só tomar tiro desses caras do prédio. Deitei o drone. Cara, esses caras snipando o drone. Vamos esperar eles fora do gás aqui, mano. Obrigado. É que o prédio... Os prédios duplos ali tão dentro, né, ainda. Vamos pegar o carro. Ó, carro. O armamento aliada chegando. Preparou o quê? Droga. Nossa, faz falta... Cuidado que tem outro squad, hein. Cuidado que tem outro squad. Cuidado em cima também. Entraram aqui, entraram. Entraram... Ah, tô tomando das costas, meio das costas, guys. Tô meio das costas. Nossa. Estamos cercados, velho. É, o crédito do prédio eu acho que é eles. Eu vou pra você, Pedro. Cadê? Cadê? Tem aqui em cima, Funk. Em cima do prédio, né? Tive um cara contigo, mano. Ele sumiu, velho. O cara em cima do prédio matou eles, Funk. Funk, eu tenho o cover aqui, ó. Pro carro, eles não vão me ver se você vier aqui. Tô indo aí. Eles tão no prédio ainda. Você tem que só ficar ligado com isso. Faz o seguinte, entra no carro e vaza. Tá, tá, tá. Você entra primeiro pro seu giroso dia, hein. Vai, vai, vai. Entra, já entra, entra, entra. Boa. Você acredita que os caras de dentro do prédio o cara entrou no prédio e tocou um clusterfuck pra cima? Ah, por isso que foi naquela posição. É, pois é. Boa, Funkinho. Deixa eu ver. Não tem dinheiro. Ah, mano. Aí o cara me caga um headshot de... Funk, vamos nessa aqui, ó. A gente pega... E lá vamos nós... Ó, aqui, ó, aqui, ó. Tem um mais safe. Ah, não, mas tá fora. Vai ser foda. É, pega isso aí mesmo. Larga essa porra aí, mano. Vamos, vai, vai, vai. Nossa, foi mal. Gerson, tô com a bunda hoje. De boa. Não tinha o que fazer, não. O cara que me deitou foi nas costas, colou no prédio e tomou. Não, eu colhei no prédio, mas eu entrei de renet. Era pra ter matado o cara, tá ligado? Vamos ver se eu consigo encontrar algum equipamentinho nessa cidade. A gente separou, mas eu vou tentar pegar aquele baúzinho ali, Funk. Tá, Lupinho. E boa. Helicóptero. Nossa, eu tava jogando multiplayer, mano, com a MP7 e tal. Helicóptero parou aqui, velho. Tô indo pra você. Voltou a andar o helicóptero. Ô, caralho. Aí, tipo, agora eu tô no Warzone, a MP7 tá muito mais fraca, mano. Mó agonia, velho. Tá sentindo o impacto. De novo, os caras do helicóptero pegaram o helicóptero, hein, mano. Tão tanto desse prédio. Tá, vão. Olha, ali na frente. Pulou. Tá nesse pad aqui, ó. Pinga azul, pinga azul, pinga azul. Tá no azul? Tá, pinga azul. Tem um carro vindo aí. Ó, parou aqui na frente. Parou. Vai abrir aqui esse pai, hein. Devia deixar a caixa fechada, mano. Os caras entrarem, puxando. É verdade. Tão de ghost. Pingou um cara perto da gente, aqui, ó, na rua, nas costas, no pinga azul. Eles tão subindo nesse prédio aqui, provavelmente, Frank, eu acho. Mano, vai me deixar lá na prisão de novo. Posso sugerir que vocês peguem o carro e já fazem daí? Tá aqui na frente, peraí. Na frente, né? Beleza, nesse prédio. Indo por aqui. Hostil chegando na área. Tá aqui em cima. Não botou o equipamento. Bota o equipamento aí, mano. Na moralzinha. Lixo. Que triste, velho. O cara deitou na frente da escada, ele que matou. Eu vi ele trocando de ar. Que triste, cara. Nossa, deitado. Tem uma loja aí do lado. Tem uma loja que alguém resolveu alguém agora. Ô, Funk, dropa o seu dinheiro. Eu tento levantar o Pedro nessa loja. Você me dá cover de sniper. Peraí, peraí. Tem gente ali, mano. Ah, em cima do prédio. Em cima do prédio ali, ó. Em cima do prédio. Então, essa não é uma boa loja. Peraí. Não. Não tem nenhuma boa loja, né? Ah, pudeu. Fante inimigo acima! Boa, Funk. Peraí, que linda. Aqui, ó. Aqui, ó. O topo desse prédio. Você deitou ou não? Deitei um deles. Tá sendo restado já. Ali no ping verde. Não, pera. Então é essa hora. Vai. Cuidado com o do prédio vermelho aí. Ele acha que é o do outro prédio, velho. É, ele acha que é o do outro prédio. Boa. Pedro, eu vou te levantar, mas tenta não cair aqui, hein. Tá, eu te dou um cover. Vai lá. Eu vou abrir, eu vou abrir. Vou abrir o paraquedas e ficar... Se eles botarem a cara, eu dou tiro. Bem aqui onde a gente tá. Tô indo. Acho que ele pulou em mim. Ele pulou de paraquedas. Ele pulou em cima da delegacia, Funk. Tá em cima da delegacia. Tá em cima de você. Tá? Tá, ele te viu. Tô ouvindo. Tô ouvindo ali, ó. Deitei, deitei. Ele tá no teto aí deitado, só que o amigo dele deve estar dando cover lá de cima. O amigo dele pulou. Vai tomar também, trouxa. Ah, equipe iluminada. This is Brazil, bro. Deitei o cara aqui em cima. Topo da delegacia, opa, tive marco o luxo dos caras. Já matei. Um deles tá aí no último ping vermelho. O outro tá aqui no meio da rua. Aproveito pra vazar, mano. Deitei o cara. Vamos, 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 vamos. Vamos embora, vamos pra safe. Botou o cara lá em cima, no verde. Não! Ah, no meio da rua. Não, 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 não. Cadê? Pinga, pinga, pinga. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá deitado, finalizei. Vou, 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 vou. Acabei de levantar alguém. Ah, não, atrás, atrás, atrás. Peguei ele. Derrubei finalizado, tô indo. Meu Deus. Eu fiquei, nossa, fiquei muito perdido com os paraquedas, mano. Tem muito loot nesses caras, a placa, a porra toda, hein. Tô levantando outro, pode ir lá, pode ir lá. Pode ir lá, pode ir lá, relax, relax, relax. É pegar o bagulho e vazar, mano. Eu não sei de onde esses caras vieram, mano. Não faço a menor ideia. Eles estavam todos de paraquedas. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Deve pegar um desses contratos, é. Você acredita que o cara tá usando M4 RPG, velho? Ah, eu acredito, viu? Não, não, não. Não, 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 sem carro, sem carro. Tá perto, tá dentro da cidade ainda. Vai passando por entre os pads, vamos próximo. Pedrinho, só você ficou pra trás, bebê. Desculpa. É, e realmente o cara tá usando M4 RPG, velho. Aí, achei plate aqui. Crê plate. Tipo assim, três loot, não achei plate. Tudo bem, achei aqui. Tem perto da loja também, eu deixei mais na loja. Deve ter te acusado. Epa, Tiff, tá conseguindo se habituar com o ping, mano? Cara, eu tô agindo como se não tivesse ping. Ah, tá trocando, Pedro? Eu entrei, não, eu entrei. Eu entrei numa loja pra sair do outro lado, e era um banheiro, tá? Fechado, não tinha como sair. Vamos já pegar esse aqui, ó. Então, Funk, eu tô atirando como se eu não tivesse com ping, tá ligado? Tipo, eu miro no meu jogo. Não, não tem, mano. É assim mesmo. Eu tô focando no client side. Ah, beleza. Caralho, mano, eu tô tomando... Pera, pega, 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 pega. Que pariu, velho. Tô vendo, tô vendo. São dois, um deles já vai tá no chão, um deles tá no chão, finalizado. Eu peguei um. Falta um, falta um então. Tá atrás ali, eu vi, eu vi. Peguei, peguei um. Tá aí, atrás do ônibus, atrás do ônibus, minhada. Tá apontando. Tá ali, ó, tô vendo ele. Tá atrás do lixo. Caralho! Eu não sei o que que ele tentou usar pra matar aqui. Que arma ele tá aí? Deixa eu ver. Ele tá ali, ele tá de... Ah, que fudeu! Que fudeu! Que fudeu! Ah, ele tá de 367? Tem que se atualizar, mano. Que satispação, velho. Ô, bebês, alguém consegue financiar uns coletinhos aí pra mim? Na loja? Onde atrás eu arranquei o shield. Peguei aquele no meio da rua. Arranquei o shield dele também. Eles parece que recuaram, hein? Não, tá ali ainda, ó. Pinguei. Derrubei aquele ali. Não devo finalizar. O amigo dele tá atrás dessa caixa aqui. Tá, 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 tá. Peguei o amigo também. Eu vou só atrasar. Um deles vai ter que voltar pra levantar o outro. Ou não. Vocês estão comigo ou eu tô sozinho? Tô contigo, tô contigo. Agora que eu tirei, mano. Tá ali, tá ali. Então eu vi os dois. O outro levantou. Na esquerda, eles estão bem divididos, hein? Ó, o gás vai chegar neles agora. Eles vão começar a entrar em desespero. Eu não sei se eles tentaram correr, mas eles estavam ali, né? Eu vou pegando pela esquerda aí. Peguei o da direita. Derrubei o da direita. Boa. Você vai da esquerda agora. Granada lançada! Eles vão tentar dar a volta. Vou sair com você, Funk. Tem placa na loja? Tem placa na loja, Pedro? Ah, nas costas. Nas minhas costas, nas minhas costas. Ai, 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 ai. Nossa, que inferno, mano. Os caras correm. Tem mais um, mais um. Tá vindo pela direita. Tá ali, a direita, a direita. Peguei mais um, finalizei. Boa, Patifinho. Meu amigo, Funk, me salvou. Esse cara tava nas minhas costas, velho. Gente, placa. Placa, alguém? Só tem mais gente ainda no gás, mano. Compra a placa na loja ali, Funk. Patifinho. Esse cara não tinha zero dinheiro, velho. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô de um dinheiro aqui, Patifinho, que eu joguei. Fudido. Não, já deu. Já tem duas, né? Se eu conseguir mais, é nóis. Eu vou pegar o WV, WV, WV. Boa. Mano, a beira do gás na cidade é isso. Vai vindo só os ratos. Que tavam nas casas escondidas. Sim, mano. Vamos juntinho, vamos juntinho, que os refreys aqui tão salvando o rolê, velho. Ah, minha máscara. Mandaram bem. Cara, a gente tá se salvando a funa essa porra, mano. As máscara tudo fodida, velho. Eu tô sendo a bait, mano, dos malucos nessa partida inteira, velho. Tá mesmo. Toda hora eu olho você... Ai! Aí eu olho pro mapa, tem um cara do seu lado. Boa. Tem que estar na beira do gás dentro da cidade, mano. Aqui é sempre assim. Vocês pegaram o WV? Não peguei. Tem carinho naquele prédio ali, marcado. Tá avançando. Derrubei. Boa. Já se movimenta, se movimenta. Derrube e se movimenta porque os squads dele agora vão levantar e vão te pegar. Eu dei shield no outro coleguinha. A gente tá muito separado, não tem visão do Pedro. Vou voltar? Tem? Como que sobe nesse prédio? Acho que os squads caem daí em cima direto, direto. É, esse aqui não tem como... É, mano. Ó, até agora não vi nenhum equipamento nesse lugar. Então, se não teve... Mano, se não teve utilidade na cidade esse perk, é porque ele é luxo. Ó, mano, prepara pra pegar uns caras vindo de trás, tá? Tá. Vai ter mais uns ratos. Querem atravessar já, ô Funk? Opa, tem Zad terminando de volta o Crane. Não vi mais. Olha o Crane. Tava tirando foto aqui, ó. Ai, gente, dá pra subir nesse prédio aqui, ó. Tô vendo ele lá, tô vendo lá. Tô lá dentro. Boa. Vou esperar vocês aqui. Não, tem mais um, tem mais um. Vem cá, vem cá. Vem onde eu tô, vem onde eu tô. Vamos pegar um high ground aqui, ó. É, eu vi lá o outro Crane. Deitei, deitei também. Vamos deitar no cara da Crane. Boa. Gente, o prédio que eu tô aqui dá pra subir, hein? Tô subindo. Eu vou ficar aqui por um tempinho. Fica aí, fica aí. Será que tem um gana da delegacia, mano? Bem típico, né? Deitei o amigo que tentou subir lá pra levantar ele. Não matou ainda, né? Finalizei um. Finalizei um no Crane da esquerda, foi. Boa. Aí peguei o outro, os outros eu tô comendo. Boa. Moleque, essa snipinha aqui. Ó, tem cara ali naquele, 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 naquele é o sapão que eu pinguei, no topo também. Gás se aproximando. Olha, eu subi aí por aqui. Nossa, que choque, gente, que choque, vamos ter que ficar aqui. É, eu tô em cima de um prédio aqui, ó. Se vocês verem por aqui, dá pra entrar. Subiu. Ó, vai começar a vir cara daqui, ó, certeza, pera aí. Gás se quer bater, eu tô indo até você. Eu vou subir a escada aí, dá um cover aí, mano. Mano, caiu muita caixa ali no meio. A nossa caixa caiu ali. Os telhadinhos aqui são bons de ficar. São, são. Eles têm bastante cover, é um telhadinho, mano. Ó, pulou de paraquedos aqui, velho. No loot dele. Desgraçado, mano. Tá na merda, mano. Deitei. Finalizei esse. Tô vendo um eco-spad ali? Me deitaram aqui da, da... Pedro, da esquerda. Ali no laranja, mais ou menos. Tá. Deve ser nos cranes de novo. Tem, tem o sniper no crane, tem o sniper no crane. Dei duas nele. Mas ele tá lá ainda, cuidado. Relaxa, relaxa. Aqui o estudo do crane é meu. Opa, tô em cara ali, ó. Peguei. Deitei. Finalizei mais um. Mas ele não caiu o fede, não. Não foi o squad, não. Tem mais ali com ele, provavelmente. Não foi o crane, não, Pedro. Tu viu qual era o crane? É o que tá marcado. É o que tá marcado pra ti? É o que tá marcado. Não, não, não. É o que tá marcado. É o que tá marcado. Não vejo. Ele tá atrás de um shield. Colocou um shield lá dentro. Dentro? Ah, que arrombado. Agora eu tô preocupado com os outros cranes. Agora eu tô metendo a cara aqui. É, eu tô vendo, olhando pra ver se eu vejo o flash. Peguei mais um aqui. Mas ainda falta um squad ainda aqui, né? Nesse fundo. Pera aí, pera aí. Mais um do squad. Vai lá, dá a cara de novo, Funk. Vai lá, vê se for a cara de novo. Uuuh, rapaz. Isso aí. Aqui, bala de sniper aqui não erra, não. Isso aí. Ô, louco. Ó, dali, ó. Tinha cara ali. Cuidado, Pedro. O Gui, o Funk, o Funk. Na direita ali, ó. Aí, tava aí. Eu peguei dois caras já. É, tá ali dentro, mano. É, um deles eu peguei na hora que ele veio. Tinha segurado mais um pouquinho. Aê. Essa traseira aí dá boa. Eles vão ter que sair agora. Ai, a gente tá na safe. Que delícia! Nossa, a gente tá com high ground na safe. Nós somos o único high ground na safe. Confia tanto não, pô. Não, esse aqui eu tô falando só que é sorte mesmo, mano. Esse aqui, aqui dá pra subir também, não dá? Ali, ó. Tô vendo o cara ali, ó. Quebrei um shield. Tem certeza que eles tão aqui dentro, mano? Não, é... Então, falta um desse squad. E eles saíram daí. Agora, talvez, ele tenha dado a volta. A volta. Opa, tem sniper mirando o Pedro. Do tabulho lá atrás. Tão dois, hein? Tem shield, tem shield. Indo por aqui. Eles vão sair agora, ô, ô, Pedro. Tá. Tá. Tô de olho. É que tem muitos ângulos pra pegar a gente. Ali também tá fora, não tá? Peguei azul, tá fora. Então, aquele cara ali também. Eu vou cuidar desses caras aqui atrás. Beleza. Opa, tem cara aqui, ó. Tô vendo. Peguei, derrubei, finalizei. Tomei um tiro dele. Tem mais ali. A descarga dele provavelmente tá ali. Eu sei o que esses caras não vão sair daí, mano. Tô sem munição de assalto. Alguém tem munição de assalto sobrando aí? Eu tenho, eu tenho. Pega tudo aqui, ó. Ah, não, não tenho, não, não. Valeu, Funquinho. É, mano, os caras não saíram dali. Aí devem ter da volta. Quando o segundo morrer, eles devem ter desencanado de vírus. Tá aí, Pedro. Aqui tem dois. Brabala. Tenta e um. Boa. Realizei. Tinha um mais pra esquerda dele. Eles estavam treinando com alguém por aqui. Estão ali no balão, ali, mano. É, mas eu tô sem visão. Tem um bem embaixo de você, Funk. Mano, o nosso prédio ainda tá na safe, hein? Nossa, matei, matei. Boa. Ó, nosso prédio, mano, ainda está safe, hein? Concentra. Não pula à toa. Tem um mais bem embaixo de você, Funk. Pronto, acabou. Bem embaixo de mim? Tinha um bem embaixo de você. Peguei, tô pegando um radar embaixo de você, Funk. O radar aí que você vai ver. Não tá aparecendo um radar pra mim. Eu tô de... Isso, tá bem embaixo aqui da gente. Embaixo da gente tem mesmo. Tô ouvindo. É só esse? Ó, embaixo de mim tem também. Eu tô vendo os rastros dele. Tão aqui, ó. Vieram pra esse lugar aqui, ó. Pra essa portinha que eu pinguei vermelho. Ah, bom. Vamos ficar aqui em cima, mano. É, não. Sem pressa, sem pressa. Pô, na verdade, é melhor a gente já ir pra lá, cara. Não, não, não. A gente ainda... Vocês acham? Só pra garantir. Tá, beleza. Vamos ser, Funk. Vamos ser. Vai um, vai um, vai um. Fica olhando pra trás. É, cuidado com essa portinha aqui, ó. Do pinguei azul. Não. Fui também, eu tô de fim. Beleza. Nossa, se tivesse máscara full agora, eu ia pegar pra esses caras nas costas, mano. Ainda dá, hein, velho. Sai daí, seu verme. Olha as duas portas, Funk. Eu tô olhando uma e se olha a outra. Peguei um deles. Menos um squad. Falta dois do outro squad. Que eu vi entrando na salinha, hein. Ou não, não. Não sei se é o mesmo squad, não. Fica de olho todo ao redor. Não, não, não. 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 Esse tá no chão. Finalizado. Tem mais um. Tá embaixo de mim. Não vou emocionar. Tá aqui, tá aqui. Não, não. Acabou. E de mais. Mano. This is Brazil, bro. Hello, Canada. Aí, ó. Um salve aí pra galera do Canadá, meu parceiro. Vambora. Tá lá.